Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos os que me amei Nos teus olhos quero descobrir uma razão para viver E as minhas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que o mar encontre uma tira de se demorar Com uma esquina ou com uma merda de paz Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratar a ver Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor, uma razão para viver E as minhas dessa vida eu quero esquecer Pode ser o que eu quero dizer Sem saber o que falar Mas eu desfaço e não sonho sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratar a ver Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Diferente de todos os que eu digo Se vencer e ser bom pra mim É uma Slacka Para que elas quer me ver Um amor que seja bom pra mim Eu vou procurar, eu vou até o fim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Eu vou procurar, eu vou até o fim